Hoje é dia 8 de novembro de 2020, são 13 horas e 31 minutos na cidade de Franca, São Paulo. Estamos fazendo o culto cristão no ar, aproveitando para fazer a leitura das páginas 32 até a folha 43 da obra Perseverança, obra de um amigo espiritual Shirley e psicografia de Edson Flausenuseni. Essa obra trata da mediunidade de um rapaz chamado Giuseppe Restart, a época do Brasil, onde havia uma divisão, senhores feudais, escravidão, e onde até a mão de obra de quem não era escravo era praticamente em troca de alimento que as pessoas trabalhavam. Então, o pessoal revoltado com o tratamento que os coronéis, os latifundiares, aquelas pessoas davam para aqueles que estavam sobre o seu talante, eles resolveram, tomaram uma... entraram num complô lá para se revoltarem. Os personagens dessa história estão em torno justamente de uma dessas famílias que tinham um latifúndio, o senhor lá, o Leão Mansol, um coronelzão da época. E ele tinha um filho chamado Giuseppe Restart. Esse menino, na época, 18 anos, tinha uma irmã mais nova, 15, e um irmão mais velho, 21. Tinha a mãe dele, Dona Felina, o pai, conforme eu já me referi, Manoel Mansol. Havia uma irmã dessa Dona Felina, Norma, que tinha uma filha, Aninha. É só para vocês terem uma ideia que o romance vai se destobrando nesse sentido. E, de uma maneira geral, Giuseppe, ele tinha uma mediunidade em comum. A mediunidade dele, quando ele entrava em transe, ele, às vezes, desmaiava, né? Mais das vezes, desmaiava, sofria ataques epiléticos. E depois, na sequência, tinha um processo de paralisação cardiorrespiratória, que a gente denomina catalepsia. Então, se alguém fizesse um exame, constataria morte. Mas, em alguns instantes, ele retornava ao normal e começava a contar as coisas que ele tinha presenciado durante esse período dele de estar alterado de consciência. E ele revela para a família, mais especificamente, para ser a irmã mais nova, a irmã caçula dele, os detalhes dessas viagens. Ele fala que ele é um espírito muito compromissado, que, na época de Roma, ele era um senador poderoso, que prejudicou a família dele e outras pessoas, é lógico. E, inclusive, a irmã caçula, que adora ele, que protege ele, que tem uma atenção especial durante todo esse processo que ele tem passado, e ele não sabe nem como agradecer, porque ele é vítima dele e ainda o ampara. Mas o restante da família, não. A família dele odeia ele, deseja até que ele morra, porque, nesses processos todos, dá a impressão que ele morreu e ele não morre. Então, a família tem vergonha dele. Mas, à medida que o tempo vai passando, ele é uma pessoa sempre preocupada com os escravos, com as injustiças sociais. E a família não entende essa postura dele. Ele tinha que estar protegendo os latifundiários, os coronéis, os donos de grandes extensões de terra. E ele está lá, sempre preocupado com a situação daquele pessoal que mantém tudo aquilo, através do seu trabalho. Mas a mediunidade dele, ela vai evoluindo. Ela sai desse processo e começa a se normalizar. Ele começa a entrar nesses estados alterados de consciência, mesmo sem sofrer ataques epiléticos, cataléticos. Então, para quem quiser acompanhar desde o início, porque nós já estamos aqui na folha 32, que já foi lida, inclusive, em blocos anteriores, mas o conjunto do que eu preciso passar agora, eu preciso reler essas folhas. Então, basta escrever Giuseppe Restart, ou Perseverança, então vai ter lá bloco 1, bloco 2. Então, sempre há algumas alterações durante todo esse processo aqui de releitura, porque o trabalho, ele vem, mas ele vem com necessidade de alguns retoques. E a gente roga a Deus e a Jesus que perdoe as nossas falhas e que permita que o melhor de nós e o melhor desse trabalho possa ser exposto nesse momento. A folha 32 da obra diz o seguinte, ele está numa senzala, ele está numa roça de candomblé, tentando convencer os negros que não invadam, que não ajam daquela maneira agressiva, porque até para quem acompanhou anteriormente aqui, eles fizeram um ataque na casa dele, na casa da família dele, onde o pai dele foi morto. E o irmão dele foi ferido, mas não gravemente. Várias pessoas ali morreram, várias pessoas que invadiram também o local morreram. Então, houve perda dos dois lados. Então, o José está sempre preocupado com esse pessoal, vai num terreiro de candomblé, onde ele se reúne tanto para buscar ajuda espiritual, porque a vida de Deus era muito difícil, muito sofrida. E também, depois da reunião, combinarem como que vai ser os próximos ataques. Ele está ali, ele apresenta a versão dele, que é sempre baseada num profundo sentimento de espiritualidade, num espírito cristão muito forte, tanto é que a preocupação dele principal é essa injustiça social que aquele pessoal está tendo. mas, imagina, eles invadiram a casa dele, mataram o pai dele, feriram o irmão mais velho, mataram um monte de gente, morreram também. Durante o processo de fuga, muitos deles foram perseguidos pelos senhores feudais, pelas tropas, as milícias deles ali, e foram dizimados. Então, está lá José, no meio daquele pessoal, e ele representando os latifundiários. Então, ele é filho de um latifundiário, a casa dele foi invadida. Mas a visão dele não é essa, a visão dela é que esse problema seja solucionado da melhor maneira possível, e ali ele está apresentando o ponto de vista dele. Ele começa a dizer alguma coisa, e aí ele fica prestando atenção nas pessoas, a reação delas, para que ele possa continuar ou não o assunto. Porque ali, também é o seguinte, dependendo do que ele disser, daí a pouco ele vai ser morto. O mais provável para eles, na visão dos escravos e dos revoltosos, é que ele estava ali espionando, para depois relatar a família dele as possíveis fragilidades, as fraquezas, quem eram os integrantes. Era esse o ponto de vista que eles teriam, naturalmente, em função da presença dele ali. Mas a visão dele era outra. Então, ele faz um momento prévio de algumas palavras, e depois ele fica aguardando, prestando atenção nas pessoas ali, para saber qual seria a reação deles, para ver como ele ia conduzir o assunto. Então, folha 32. O olhar é o espelho da alma e cada qual dos presentes mostrava a sua própria natureza, rancor, frieza, ansiedade, inquietude, perplexidade, carência, esperanças. E Giuseppe nem necessitava de seus dons para ler nas almas daqueles corações sofridos. Então, ele continua, em nome do Senhor da cruz, peço paciência a todos, que se esforcem por compreender a mensagem de paz, trazida pelo Cordeiro de Deus. Certamente, não estou preparado para lhes falar do que não conheço. Porém, as circunstâncias me exigem a ousadia de estar aqui para vos fortalecer em espírito e, apesar das minhas limitações pessoais, confio na infinita misericórdia do Embaixador dos Céus e me atrevo a estar aqui e vos arrazoar algo. Por isto eu vos digo que se tiverdes um pouco mais de calma e paciência, irão vencer não só esta batalha, mas todas as demais. Com esta frase, Giuseppe agita até a última partícula de fé naquelas almas sofridas, seus corações se derramam. não, seus corações se desarmam e o interesse se torna geral. Precipitados, chegam até a lhe exaltar o nome e a missão. Giuseppe, percebendo que estava sendo ouvido, prossegue. O vencedor do madeiro mantém os seus braços abertos. Ele afiançou que sempre estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O socorrendo às necessidades da alma, alfa e ômega de nossas vidas, senhor da história, apresentou-se humilde de mãos desarmadas, iluminando nossas almas com o seu amor e a sua paz. Divino farol para os dias tumultuados e as noites sem estrelas, piedosamente deu o seu próprio testemunho de sacrifício e de imortalidade. Após sua crucificação, Jesus se mostrou varonio e imortal, atendendo as necessidades emocionais dos companheiros de ideal, que saudosos já se acreditavam órfãos. Diante de multidão de testemunhas, ele realiza sua ascensão gloriosa para que não restem dúvidas de nossa própria imortalidade. Por fim, ele determina os seus seguidores que multipliquem as esperanças do mundo. Giuseppe continua a falar, dadivosamente, o Senhor da cruz graduou os seus companheiros à condição de amigos e ensinou que o verdadeiro amigo é aquele que doa a sua vida a favor do outro. E assim ele próprio o fez. Também nos alertou para a cidadania cósmica, nos rotulando de almas despertas, nos rotulando as almas despertas como filhos de Deus. Também nos adjetivou de deuses. Ele nos convidou a ser um nele assim como ele é, como ele o é, um no Pai. E isto, meus irmãos, só depende de nós outros, de nosso empenho, consciência e vontade. Envolto por efluvios do mais alto, Giuseppe neste ponto se inflama de esperança e de graça divina. Continuando a falar, ornamo-nos nesta sintonia de luz, amor e alegria todos os dias de nossas vidas, despertando o Cristo interior que jaz em cada um de nós. Precisamos anular os verdadeiros inimigos que estão dentro de nós mesmos, tirar a jaça e fazer brilhar as gemas preciosas de dentro do próprio coração. Melhorando a nossa crença, recusando mágoas e desavenças, sentindo-nos emos, mais fortes na presença do mestre das almas, o Cordeiro de Deus, o Consolador permanente, temos que redescobrir o valor da vida. Neste ponto, a voz de Giuseppe se embarca, mas ele prossegue. Ah, vencereis, de fato, mas pelo caminho da não violência, apenas com o coração alicerçado no amor, na difícil missão de convencer pelo exemplo, resignados, sem armas, sem ataques homicidas ou revídeos belicosos, o perdão é a taça da vitória daquele que continua a viver em paz consigo mesmo e convivendo com aqueles outros que certamente terão que se acertar com a vera justiça do Supremo Autor da vida. Estão todos extasiados com a clareza e um são de Giuseppe que mantém a sua fala. Não há como vencer sem pensar, sentir, é vivenciar o amor incondicional, desanuviado da pressa, ilusões, fantasias imediatistas. Vocês estão procurando um herói que ocupe a lacuna de Ramon? em verdade vos digo que este herói já chegou e sempre esteve entre nós cuja água viva e pão da vida saciam e nunca mais se terá sede ou fome. Sua paz não é como a paz do mundo que a dá e em seguida atira. Mas a paz do autor da vida que ninguém a pode subtrair ou confundir. As ilusões seculares atraem e depois traem. Servir ao embaixador da luz é servir a toda humanidade. Em um mundo que não se pensa o mal o mal não existe. Céu ou inferno na terra começa em nossos corações. Optamos às vezes pelo inferno mantendo o coração distante. Optamos às vezes pelo inferno mantendo o amor distante de nossas decisões. tudo que nos é dado experimentar enquanto no chão da terra é parte de um caminho a construir o homem novo atento aos designos do Criador. Embevecido de estro a fluir do mais alto Giuseppe prossegue todos somos viajores da imortalidade com destinos à estrada da perfeição. devido às escolhas pessoais por vezes nos afastamos dos corações amados assumindo empreitadas que temporariamente nos distanciam. Mas não há ausências para aqueles que legitimamente se amam. Deixamos a estância física este teatro em que estamos mergulhados tantas vezes. Mas não há interrupção interrupção da vida. Vocês bem o sabem e o comprovam neste intercâmbio frequente que entretém com a lei. A vida, portanto, não se interrompe entre partidas e chegadas. Ganhamos mais experiências, autocontrole, autodomínio, consciência de nós mesmos, deixando na sepultura aquilo que não se é, mas acumulando cada vez mais e despertando mas acumulando cada vez mais perfeição e despertando nossos legítimos poderes espirituais. Nosso Cristo fez este ordem em que estagiamos e nos tutela desde então. Ele nos chamou de deuses e afirma que se o quisermos poderemos fazer até mais do que ele o fez. Então, imaginem a nossa destinação. O tempo se congelou dentro daquela roça de candomblé. Até as necessidades fisiológicas de todos parecem ter sido eliminadas. Ninguém se cansava de ouvir os longos apontamentos daquele simpático e honesto rapaz. De uma estadia para outra nos tornamos cada vez mais brilhantes quais diamantes lapidados deixando na sepultura aquilo que não se é. Somos almas o Senhor de nossas vidas espera pela boa vontade e braços de cada um para responder com paz. orientação e esperança aos que nos cerquem amando sempre pois através desta força viva amor no próprio coração interpretaremos a cooperação dos céus a bem daqueles que nos acompanham a jornada e também as respostas do alto a favor de nossos próprios problemas e aflições derramando bons e flúvios do coração a favor dos semelhantes estaremos na posse da verdadeira alegria somos todos carentes da atenção alheia o consolador divino veio para nos trazer esperanças e entusiasmo e revelar todas as coisas ao preço de seu exemplo pessoal ocasião em que foi diminuído açoitado e crucificado e ele Jesus tolerou que nós o ultrajássemos e concluiu o seu holocausto pedindo ao pai que nos abençoe e que perdoe os crimes provenientes de nossa ignorância tudo isto somente porque ele se importa conosco ele nos quer bem e aguarda o nosso crescimento espiritual até a consumação dos séculos ou seja os aguarda sempre ele ainda afirmou que nenhuma das ovelhas que o pai lhe confiou se perderia tanto amor tanto amor em seu augusto coração ele nos pede apenas que nos amemos reciprocamente tal qual ele próprio nos amou diz também que os seus seguidores serão reconhecidos ou conhecidos por muitos se amarem uma pequena pausa se fez na voz de Giuseppe para que todos digerissem as suas informações também para que se pudesse estabelecer uma nova etapa nas ideias uma vez que sua fala alertar a cada um dos presentes para com a sua própria responsabilidade de viver mas agora ele se dirige aos que buscam a liderança do grupo ou da coletividade a o amor este nobre sentimento exige dos governantes as qualidades do fiel servidor e dos governados a disposição em executar seus sublimes princípios os princípios do amor o amor é a mais elevada fórmula política administrativa a orientar todos os povos em todos os tempos da terra ou do mais além sublime conexão o amor entre seres e as coisas da vida o amor é a filosofia perenes Alex a eterna Alex naturalis concepção divina inspirar as realidades temporais e aos governos humanos em verdade vos digo que o líder que vocês aguardam é o nosso salvador Jesus a encarnação do amor o protótipo de homem do bem que venceu o mundo a rocha dos séculos a pedra da esquina a nos oferecer o modelo de construções permanentes amou-nos amou-nos incondicionalmente perdoou-nos pela sua crucificação e agilação e nos conclama somente a vencer as próprias iniquidades nos amando nos amando aos outros a questão é escolher será que sabemos amar pelo menos a nós mesmos deixando o corpo físico levaremos algo mais que a capacidade de amar e os seus méritos é justo ao homem reclamar o amor alheio ou alheio amor e suas dadivosas consequências quando ele próprio não se ama e não se cuida o amor é um meio e um fim em si próprio ele o amor facilita as mudanças para comportamentos mais produtivos o amor é a única força capaz de sublimar a inteligência e os valores humanos para que o reino de Deus se estabeleça dentro de cada um de nós e consequentemente se reflita na vida em sociedade os atos delituosos são o resultado do estado egoístico a falta do legítimo amor quando na presença do amor estes atos anacrônicos e repetido por milênios estarão rompidos em sua solução de continuidade e com esta nova postura a multidão de erros de alvo será superada será superada vivemos dias difíceis mas quantos outros dias difíceis já se foram ou já foram superados sem que nos dessemos conta do amparo recebido do amor de Deus a agir em nosso favor se o senhor da vida é por nós o que pode ser contra nós além do uso imponderado inconsequente do livre arbítrio por que não descansar nossas aflições e dúvidas naquele que tudo pode e que tudo sabe nutridos em seu amor nutridos em seu divino amor qual ramos da videira eterna seremos um em sua alma fiel assim como ele o é no pai do céu que testifica o filho assim como o filho testifica o pai ambos pai e filho trabalham incansavelmente para o nosso progresso desde a criação das coisas Jesus afiançou que toda a planta que o pai não plantou será arrancada até as raízes que sem a autoridade recebida do pai celestial ele próprio Jesus nada poderia fazer os fios de cabelo de nossa cabeça são cortados as folhas das árvores não caem sem que o criador o saiba ou o queira tudo no universo está sob a supervisão de leis inabaláveis justas perfeitas autoexecuíveis Jesus é a resposta do amor para as nossas aflições e questionamentos envoltos envoltos na melodia do seu verbo e Jesus nos atentemos para sua mensagem luz para que ela a mensagem luz nos oriente a jornada antes do príncipe da paz regra era que odiássemos os nossos inimigos e nos indispuséssemos com aqueles que nos desejam o mal de vingança em vingança ferida por ferida pisadela por pisadela olho por olho dente por dente a humanidade caminhou estropiada desdentada e caúlia mas o cordeiro de Deus nos ensina a orar pelos inimigos a amar a ousamar de todo coração e entendimento para que entendamos que a justiça pertence a Deus e que o juízo com que julgarmos será o nosso próprio julgamento Jesus recebeu todo o poder de julgamento sobre este mundo e ele afiançou que o seu julgo é leve e que o seu fardo é suave se houver sinceridade nossa em acolher a sua lei de amor o consolador Jesus tem autoridade até para ressuscitar mortos e curar todas as doenças principalmente as da alma que são a origem de todas as outras ele Jesus não necessita de nossos testemunhos humanos a autoridade recebida de Deus já o louco completa eu faço senhor da história humana aquele que tem o leme de nossos destinos Jesus Jesus nos convida a sair da morte pelas ilusões passageiras e marcharmos rumo à vida em abundância que é nos ajustarmos a sua orientação de ternura pelos séculos dos séculos todos somos almas imortais nesse exercício de amor diário dia chegará que o amar será a regra de conduta da terra ou na terra assim como já o é nos planos celestes ah a hora é e agora o é Jesus não é o acusador mas o consolador de nossas almas aquele que alivia nossos fardos e é o farol orientador o caminho a verdade e a vida reverente e submisso ao pai ao qual ama e a quem e de quem recebeu o império de exercer todo juízo a respeito de nós outros honrar a grandeza espiritual de nosso Cristo de Deus é reconhecer aquele que o enviou crer em Jesus é passar da morte para a vida o filho de Deus avigora aquele aqueles a quem ele o quer e ele o faz aqueles que aceitem a sua proposta de amor até os mortos ouvem a sua palavra e ao ouvi-la eles também viverão o pai tem a vida em si mesmo o poder de gerar e gerir a vida e deu ao filho Jesus também o poder de ter a vida em si mesmo gerir as nossas vidas não vos maravilheis disto vem a hora que todos os que estão no sepulcro atenderão a sua voz para a ressurreição da condenação ou receberem o juízo do justo para aderir a vontade do pai amar 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 Jesus não testifica de si suas obras o testificam obras que o pai lhe deu a realizar e que o testificam em missão ele não necessita de nossas glórias humanas mas da honra que só Deus a tem e a pode ofertar ele não necessita